Olá, você chegou no Descomplicando a Moda e eu sou o Tete Laudaris. Hoje, a nossa série Anos 20 vai ser sobre vestidos. Por que vestidos? Continua ligado! Bora descomplicar? Depois de tanta morte, tristeza, luto, o mundo retoma suas atividades e as mulheres encontram a dança. A noite volta a fervilhar com muita música e dança. E que dança é essa? O Charleston. Uma dança que mexe, remexe e para isso, nada melhor do que franjas. Depois você faz uma foto bem bacana, né? Vocês observaram bem esse vestido? Viu? Alça mais fina. A silhueta mudou. Por dentro, tudo continua estruturado para que esse vestido caia como... Sei lá o quê, mas caia com perfeição. É isso. A silhueta muda. Mas para que ele caia assim, se vocês observarem, aí o Yogi está mostrando para vocês a foto. Vou mostrar mais uma. Nada de cintura. Nada de cintura. Nada de seios à mostra. O quadril está marcado. Eu sei onde ele é, mas não está em evidência, concorda? Ele não está delineado. Ele não está delineado. E é isso. Se vocês ainda não assistiram o vídeo das Flappers, vale a pena assistir, porque essa silhueta vai ser a silhueta que vai atender as Flappers. Ou seja, uma silhueta de jovem adolescente. Hum, grande dica. O corpo da adolescente, como a gente já bem sabe, não é tão bem formado nessa época. Ou se é, ela meio que se esconde. E é isso que esses vestidos vão fazer. Eles vão esconder todas as curvas da mulher. Ou, por outro lado, esse vestido também vai flertar com a androginia. Ou seja, eu quero levar uma vida como homem, com os direitos que o homem tem. Então, eu vou assumir uma imagem mais masculina. Isso também existiu na época. Então, essa proposta de direitos iguais vai sofrer reflexo nos vestidos. Os vestidos para dançar são curtos. Os vestidos para noite, para jantar, festas, são longos. Muita gente acha que esse período dos anos 20 é só sobre dança e franja. Mas não é bem assim. De fato, os vestidos vão ser largamente divulgados como vestidos que não impedem o movimento. Apesar de que, volto falar de novo, por dentro, eles sim vão dar aquela constrição aos seios. Vão dar aquela apertadinha. Todo muito bem estruturado. Chegando aos quadris, bem marcados de onde desce a saia. Ou tubular, ou franjada, ou com leve movimento. Agora, se esse leve movimento vai ser funcional, exatamente, ele vai ser funcional. Mas funcional para quê? Para andar de carro. Vocês têm que lembrar que essa mulher agora, elas podem... Acabou a guerra. Eu posso sair pela rua, livre, desimpedida. E elas vão. Não era uma realidade muito comum ver um monte de... Quer dizer, além de quê? Tinha tido a guerra? É como se hoje a gente voltasse a sair à rua, bater perna, vamos. Não é uma realidade muito comum. Não é habitual. Não é comum a palavra. Não é habitual mais. Mas agora sim, elas podem sair para caminhar, bater perna. E aí, nisso, as saias, o comprimento do vestido vai encurtando. Tem uma foto maravilhosa da Chanel entrando num carro, exatamente nessa época. E aí, a gente vê essa sensação de movimento que eu estou falando. A cintura baixa, a fluidez da modelagem vai revelar essa nova silhueta, que vai justamente privilegiar o caminhar. Bom, tudo muito lindo. Mas ao contrário do que a gente pensa, mas eu já sinalizei para vocês, por dentro a coisa não era bem assim. Para atingir essa forma tubular, esse vestido que cai, surge uma lingerie, que é breast flattener, que vai achatar breast, seio, flattener, achatador de seio, exatamente. Justamente para tirar toda e qualquer silhueta que saia. Lembra que antes, a gente saiu lá antes da guerra, tinha uma silhueta que chegou a ser em S. Que aí eu vi essas curvas, essas curvas e esquece. Tudo feio, agora, achata tudo e realmente achata. As girdles, a gente tem que achar tradução para girdle, que no meu texto eu tinha anotado e esqueci. Elas vão ser colocadas bem altas nas coxas justamente para apertar ali e também não dar volume nos ditos culotes ou aqui, para comprimir mesmo o quadril. Então, para dar essa imagem tubular, que é a imagem de sedução, que é uma imagem parecida, que se assemelha ao homem, mas também que traz essa cara de menina, de adolescente que a adolescência não deixa de flertar também com a aventura. Que é o que essas moças vão fazer e tudo isso vai fazer parte do jogo de sedução. Principais nomes da moda. Lanvin, Vionnet, Chanel, Patu, Jenny e claro, Schiaparelli. Beleza? O que que realçava a silhueta? Era justamente trabalhos como drapeados, angulação dos tecidos, nervuras, pregas. A silhueta também para esses vestidos de noite, que eu falei que eram mais longos, eles vinham realçados como corte em viés, pegava a parte de tecido que sobrava e pregueava atrás. Mas, juntava tudo, fazia um volume um pouquinho atrás e aí ele caía dessa forma mais tubular, como eu falei. O novo e o exótico era flertar com o Oriente e com a África. E como esses vestidos de noite, ou mesmo os para dançar, eram de alças, o que que vai ser muito usado, o que que vai ficar muito na moda? Echarpes, mantas, chales, vindos desses países também. Por falar em noite, à noite os vestidos recebiam brilhos. Se a cintura era mais baixa, o fecho vai ganhar, o fecho desses cintos vão ganhar pedrarias. Vai ter muito, muito bordado. Os tecidos brilhosos, como lamê, cetim, eles estarão muito presentes nesses vestidos de noite. Enquanto, tanto à noite quanto ao dia, vão receber bordados. Bordados, lógico, de dia em linha mesmo. E à noite, aí a gente tem toda aquela série de contas, canutilhos, paietês. Tudo, muitas vezes, formando motivos geométricos ou ainda flertando com a abstração da natureza. Uma folha meio estilizada, uma flor assim meio estilizada também. Para aquelas que iam dançar, pista de dança. Vestido tubular, alça fina e as franjas. Essas famosas franjas eram feitas de quê? Elas eram feitas de passamanaria. Elas eram feitas em passamanaria de seda. Elas podiam ser feitas em próprios recortes do tecido. E aí, rebordadas em canutilho ou em fio de ouro. Elas podiam receber miçangas. Ou seja, todo um fio de miçanga. Ou até mesmo pérolas enfiladas. E por falar em pérolas. Para complementar o look, nada mais perfeito do que um sotuar. Um sotuar é um colar longo. Inicialmente, o mais clássico, digamos assim, é um longo colar de pérola. Pérolas falsas, bijuteria. Que inicia e foi o colar de bijuteria mais vendido, mais difundido nessa época na história da moda. Nessa década, não vai ter importância. Lógico, gente, um colar longo de pérola. Ele vai acompanhar até a cintura baixa. Ou seja, ele ultrapassa aqui o umbigo. Ele vai descer. E uma curiosidade, esses colares, como as costas também tinham um decote em V, muitas vezes esses colares também eram colocados um pouquinho pra trás. Então, tanto o colar pendia pra frente quanto ele pendia pra trás. As joias vão acompanhar também tendo detalhes na frente, mas também sendo valorizadas com algum detalhe no fecho ou mesmo detalhe, mesmo proposital, atrás. Ok? Gente, é isso. No final da década de 20, as cinturas começam a voltar pro lugar. As bainhas começam a descer outra vez. Ninguém mais dança Charleston, mas aí é outra história. E eu te vejo no próximo vídeo da nossa série dos anos 20. Um beijo pra vocês. E eu te vejo no próximo vídeo da nossa série.